Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje estou aqui com o Boaz de Oliveira do canal Boaz de Oliveira de violoncelo aí do YouTube e nós vamos tocar alguns hinos aqui gravar alguns hinos para você então não se esquece, se inscreve no canal deixa seu like e comenta aí o que você achou do vídeo 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 o que você achou do vídeo